Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Bom gente, pra quem não sabe, eu estou em Paraty E hoje eu vou conhecer Trindade Vou conhecer as praias de Trindade E eu vou mostrar, vou estar mostrando pra vocês como é lá E é isso gente, agora... Sejam todos bem-vindos ao meu canal Música 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 Para banho, eu não recomendaria, porque o mar é muito agitado. E para quem não sabe nadar, se torna perigoso. Aqui é uma praia mais para quem já conhece a área, conhece o mar e saiba nadar. Para quem não conhece, é bom não se arriscar. Mas vale a pena conhecer, vir tirar umas fotos, porque pelo que vocês estão vendo, é um lugar bem bonito. E gente, isso não é um paraíso. Para chegar na piscina natural, tem duas formas de chegar lá. Ou por trilha, ou por barco. O único lugar que eu recomendo para tomar banho aqui em Trindade, é na piscina natural. Porque lá é bem tranquilo, é raso. E não tem essa agitação do mar. Acho lindas essas pedras, olha. Achei o local bem legal para tirar foto. Em toda a área da praia em Trindade, eu notei que tinha placas alertando o perigo de correnteza. A criança tomando banho na praia do meio e a correnteza é muito forte. É uma praia que eu fiquei com medo de até sentar, porque como eu não sei nadar, eu fico sempre na beirada da praia. Na beira da praia nem isso eu consegui, porque a agitação do mar é muito forte. Trilha, será que é aquilo ali? É pra mim ou não? Não, não. A gente está no mesmo lugar. A gente está no mesmo lugar. Aqui. 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 Já passamos pela praia do Serpilho E já andamos bastante Até chegar a essa estrada Que vai levar a gente pra praia do meio Do caixa d'aço e a piscina natural Só que a gente não quer parar na praia do meio Nem do caixa d'aço Preferimos ir direto pra piscina natural E vamos fazer uma trilha Pra ir pra piscina natural Bom gente, aqui é o caminho Da trilha Pra ir pra piscina natural Gente, quem for acima do peso Assim, não tem muita firmeza na perna Não recomendo fazer essa trilha Porque não é uma trilha muito fácil de se fazer E eu acho que não vale a pena Você se arriscar Porque a trilha é bem perigosa Oi gente, essa daqui foi a trilha que eu fiz Aí eu vou falar, gente Pra quem tá assim, muito acima do peso Ou com criança Não vale a pena fazer a trilha Pra ir pra piscina natural Porque é perigosa Se você tem medo de trilha É bom vocês virem de barco Pra piscina natural Tem essa possibilidade também Porque a trilha realmente É muito perigosa Não é uma trilha tranquila de se fazer Mas vamos ver se vai valer a pena Se a piscina natural vai valer a pena E é isso aí, gente Agora eu vou chegar lá embaixo Vou mostrar pra vocês como é que é lá Corra A trilha é muito perigosa E lá embaixo é legal Mas eu acho que não vale a pena Se arriscar pela trilha Com criança Ou idoso Ou pessoas assim Muito fora do peso Não é assim Contra o peso da pessoa Mas é uma trilha perigosa Muito estreita Olha lá A mãe é muito afobada Pra que esse afobamento pra andar? É uma trilha Não é uma trilha reta É uma trilha cheia de obstáculos Cheia de É uma trilha cheia de pedra Não é uma trilha muito tranquila de se fazer O caminho é muito estreito E escorregadio Não tem uma proteção Qualquer mole que a pessoa der ali Pode cair lá embaixo Porque é uma ribanceira E eu não recomendo fazer em dias chuvosos Tipo Chuveu hoje, amanhã fazer trilha não Porque é muito escorregadio E olha que o dia que eu fiz Estava um dia de sol Cheia E os obstáculos Eu acho que não vale a pena fazer trilha Se quiser vir Venha de barco Trazer criança Idoso Venha de barco Não faça trilha A altura Da onde eu estou Para a trilha Essa trilha é uma trilha perigosa Para quem não tem costume De fazer trilha Assim como eu Eu não tenho costume de fazer trilha É a primeira vez que eu faço uma trilha Pegando morro Assim É a primeira vez Aqui é uma ribanceira Então Se for vir Tem que vir com muito cuidado Assim Eu não recomendo Eu prefiro Assim Se eu soubesse que era assim Eu preferia vir de barco Porque tem duas formas de vir De barco Ou pela trilha E é bem longezinho Essa trilha Demora assim para chegar E É bonito lá Porém não é assim Ó Espetáculo Vai valer a pena Igual muita gente fala Que vale a pena É Pelo obstáculo Eu acho que não vale a pena É easy trilha Você vai devagar Então gente O nosso passeio termina por aqui Estamos retornando a trilha Bom gente Desse passeio Eu só consegui conhecer A praia do meio Praia do caixa daço Piscina natural A pedra que engole Que é uma cachoeira Eu não consegui conhecer E nem a vila dos pescadores A vila de Trindade É um bairro localizado No município brasileiro De Paraty Estado do Rio de Janeiro E é formado basicamente Por uma vila de pescadores O comércio local É exercido pelos caissara Nativo da região E é constituído Basicamente de artesanato E restaurante Com comidas típicas Da região Pasta de Trindade Pertence ao Parque Nacional Da Serra da Bocaína E é preservado Pelo ICMBio Pertence ao Parque Nacional Pertence ao Parque Nacional Pertence ao Parque Nacional E é por aqui Que eu me despeço De Trindade Se vocês gostaram do vídeo Deixe o comentário Deixe o like de vocês Se inscreva no canal Tchau, tchau